Música Olá, eu sou a Sofia, sou da Escola Básica de Juvinho e venho ler o livro A Mentira, de Catherine Griff. Quando é que aconteceu? Num dia como aos outros, no meio do silêncio, as palavras saíram sozinhas. À noite, quando regressei ao meu quarto, a minha mentira esperava. Eu não tinha feito nada, não tinha pensado em nada. E no dia seguinte, ao acordar, nem precisei de abrir os olhos para saber que ela estava ali. A minha boca tinha murmurado, vai-te embora, e ela tinha obedecido. Mas depois voltou. Eu tentava não olhar para ela, mas ela continuava ali. Ali, ali e ali. Sempre ali. Imaginei-lhe que ela estava no cimo de uma montanha e que eu a empurrava para o fundo das águas escuras. Já não sabia o que fazer, o que pensar. Será que depois de uma mentira, as pessoas deixam de acreditar em nós? Será que depois de uma mentira, as pessoas deixam de gostar de nós? Mas como poderia agora dizer a verdade? Com os olhos redondos, como o berlindes, o papai e a mamá perguntaram. O que se passa? Então, ganhando coragem, peguei num alfinete. Nem sequer teve tempo de fazer puff. Reventou logo. Espero que tenham gostado. Até as próximas quintas. Até as próximas minutos. Tis the season to be jolly